O Vasco joga amanhã em São Januário contra o Lanterninha do Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, ainda sem o baixinho Romário. O adversário vai mal, muito mal das pernas. O Botafogo de Ribeirão Preto, em oito jogos, 24 pontos disputados, ganhou apenas quatro. Mas no Vasco ninguém pensa em moleza. É um tipo de jogo de alto risco, em função das necessidades do adversário, em função de uma motivação especial que um adversário desse pode ter, conquistando uma vitória frente ao Vasco, pode recuperar de tudo de ruim que já aconteceu. E amanhã no ataque vascaíno é dedé e mais um, Bebeto ou Romário? O jogador realmente que estiver preparado aí pra jogar, eu vou procurar servir da melhor maneira. O técnico Hélio dos Anjos não quer escalar os dois jogadores juntos ainda, e Romário voltou a treinar 15 dias depois da séria lesão no joelho e da artroscopia a que foi submetido. O baixinho trabalhou ontem no campo com cautela e outra vez hoje com bola, durante quase meia hora. Romário não sentiu nada e fez até gol. No fim do treino, uma reunião entre a comissão técnica e os médicos decidiu. Romário não enfrenta o Botafogo. Ele só volta à equipe do Vasco daqui a uma semana contra o Esporte Recife. Houve um consenso pelo prazo muito pequeno, de 15 dias pós-artroscopia. Ele tendo mais uma semana pra se preparar fisicamente, ele entraria numa condição quase que ideal no próximo domingo. A gente definiu para iniciar o Bebeto, em função de que o Romário, com mais uma semana, acredito que nós teremos ele nas suas melhores condições para ser bem aproveitado pela equipe.